Bebo, bebo, bebo Se abrir agora eu bebo Com o uísque pra descer Meus amigos vão beber Hoje eu vou me brinhar Vou misturar assim Traz o uísque pra mim Senão eu vou mudar de bar Ah, ah, ah Senão eu vou mudar de bar Ah, ah, ah Senão eu vou mudar de bar Ah, ah, ah Senão eu vou mudar de bar Boto um uísque em minha mesa Trago uma caixa de cerveja Que eu já vou me brinhar É o som da raiva da galera Senão eu posso virar bebida O bolo sul vira cerveja O bolo sul vira uísque Não vem com o gol de gelo Bebê é a maior do mundo Garrafa de red levo Se abrir agora eu bebo Bebo, bebo Garrafa de red levo Se abrir agora eu bebo Boto um uísque pra descer Meus amigos vão beber Hoje eu vou me brinhar Vou misturar assim Traz o uísque pra mim Senão eu vou mudar de bar Ah, ah, ah Senão eu vou mudar de bar Ah, ah, ah Senão eu vou mudar de bar Ah, ah, ah Senão eu vou mudar de bar Boto um uísque em minha mesa Traz o 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 uísque em minha mesa Rapaz, bota lá o whisky